Hoje é dia de vídeo, especialmente para quem menospreza os pequenos valores ou acredita que para começar a investir ou juntar uma boa grana tem que ter muito dinheiro para fazer a diferença. Então hoje eu quero falar sobre o valor de 100 reais por mês. O que 100 reais por mês, começando hoje, pode fazer com a sua vida? Se você não acredita que é capaz de ter uma boa vida aqui financeiramente falando, só porque você só tem 100 reais para investir, aguenta aí que esse vídeo vai ficar sensacional e te explicar muita coisa importante. O que eu fiz? Junto com a nova futura, a nova parceira aqui do canal, se você ainda não abriu conta com ela, por indicação da Mai, tem um link aqui que você abre gratuitamente e aproveita muitas vantagens que a gente está separando especialmente para você que vai abrir a conta aqui por indicação da Mai. Então com eles eu disse assim, gente, preciso mostrar para a minha galera que ainda está com medo de investir ou achando que não tem dinheiro suficiente que sim faz diferença começar os seus investimentos. Preparei uma simulação aqui. Gente, a ideia é que vocês tenham noção do que é esses juros compostos e quais os investimentos você vai fazer com 100 reais, porque não é todos os investimentos que você consegue investir com esse valor, né? Mas são investimentos extremamente seguros, tá? Um dos mais seguros, que é título do governo, então tesouro direto. Eles são super estáveis, se você souber administrar o seu investimento, escolher direitinho para os seus objetivos e nesse caso aqui, o objetivo é realmente construir o seu patrimônio, tá? Então é aquele que você não vai usar, é a longo prazo, deixa lá quietinho para fazer diferença na sua vida, principalmente na liberdade financeira, né? Então assim, tem algumas variáveis que a gente não consegue controlar, porque são investimentos pós-fixado. O que a gente usou aqui que é importante você prestar atenção porque esses valores não são fixos, é só uma projeção do futuro, coisa que a gente só tenta, né? Estamos com taxas baixas nesse momento, perto do comportamento do mercado, então assim, é muito possível esses valores se tornarem realidade. Ó, a taxa Selic Over, que é uma projeção assim, uma média que a gente usa, para a simulação foi 10,30, tá bom? É uma projeção aí para os 10 anos, que eu fiz simulação de 10 e 30 anos para você ter ideia. O IPCA que a gente usou é 4,15% ao ano, que é uma expectativa do boletim Focus, tá? Tirado dia 10 de agosto. E taxa pré do Tesouro IPCA, que é o investimento que a gente vai usar aqui de simulação, é o de hoje, tá? Em maio. E a taxa pré do Tesouro IPCA foi de 5,94. Tudo isso são valores que vão variar, vão mudar, mas a gente precisa para ter uma simulação aqui. Então, presta atenção onde você pode investir e quanto você pode acumular com apenas 100 reais. Eu estou partindo do princípio de que você não tem nada guardado, mas que vai começar com seus 100 reais, tá bom? Então, aqui ó, para 10 anos você ir juntando 100 reais por mês e investindo na poupança. Deixando na poupança, nem investimento, né gente? Pera lá. 17.303,33 reais. Líquido, já que não tem imposto de renda na poupança, é líquido. Tesouro Selic, tá? Que é aquele que é muito parecido com a poupança. Caso você precise tirar antes, não tem problema, você pode tirar sem preocupação nenhuma. Você deixando lá os seus 100 reais, já tirando a taxa da B3, que é 0,30 ao ano, e o imposto de renda, você tem líquido 18 mil reais, 881 e 86 centavos. Então, assim, nos 10 anos você vai ter juntado mais de 18 mil reais só com o seu cenzinho ali por mês, num investimento extremamente seguro. Outro investimento, que é o Tesouro IPCA+, aqui a gente usou um, num exemplinho que tem lá, que o vencimento é 2.035, mas a gente calculou em 10 anos quanto que você vai ter. Aí, deixando lá, você tem 18.923 reais e 19 centavos, todos descontando o imposto de renda e a taxa da B3. Aí, você tem mais tempo, vai deixar aí 30 anos tranquilamente, pensando no acúmulo do seu patrimônio, pra compensar aí a sua aposentadoria, ter um complemento, você deixou esses mesmos 100 reais por mês sem mudar. É como se você realmente só investisse 100 reais por mês durante 30 anos, o que eu espero muito que não aconteça, né, gente? Que você, com o tempo, consiga evoluir financeiramente e aumente os seus aportes. Mas estamos falando de 100 reais, eu quero continuar com essa marca pra te mostrar que sim, é possível, gente. 100 reais a gente vai apertando dali e daqui e consegue encontrar aí todo mês, fazer esse esforcinho pra começar os seus investimentos, que faz diferença. Presta atenção, então, em 30 anos, os mesmos investimentos. Na poupança, o que você teria em 30 anos? 120 mil, 78 reais e 56 centavos. Líquido, lembrando. Tesouro Selic, aquele investimento bem, bem conservador, muito parecido ali com a poupança, só que muito mais vantajoso. Olha a diferença no prazo, como é que faz. 180 mil, 243 reais e 9 centavos. Já descontado o imposto de renda, já descontando a taxa da B3. Olha que diferença significativa, gente. Mais de 60 mil de diferença aqui, só pra você mudar o seu investimento. E deixando no Tesouro IPCA+, 181 mil, 491 reais e 26 centavos. Vai me dizer que é melhor não ter nada do que ter este valor aí economizado durante esse tempo? A gente tá falando de 100 reais. O que você pode cortar aí no seu dia a dia que consegue encontrar aí o 100zinho pra fazer essa diferença? Então, não menospreze esses pequenos valores. Se é 100 reais que você tem agora, começa. Se não tem, o que você pode fazer já pra descolar aí esse valorzinho? Gente, a gente tá falando de investimentos super conservadores, tá? Super tranquilos. Então, são investimentos que eu super indico. Não da poupança, óbvio. Entrou aqui só de comparação. Então, o Tesouro Selic aí, que nem seria, né? Aquela coisa, bom, se é a longo prazo, não precisa ter essa liquidez que o Tesouro Selic oferece. Mas já é uma projeção que te mostra que vale a pena. E pra você começar os seus investimentos, lembrando a nossa parceira aqui, a Nova Futura, com muito conteúdo pra te ajudar a investir melhor. A Mai e a Nova Futura vão continuar trazendo aqui muitos conteúdos pra te ajudar a fazer seus investimentos de uma forma mais eficiente e produtiva. Então, já abre sua conta aqui e me diz qual é a sua dúvida que eu trago aqui pra te ajudar a simplificar os seus investimentos. É mais fácil do que você pode imaginar. Você gostou? O que você achou dessa projeção aqui? Vale a pena, não vale? A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.